Música O ano letivo iniciou na UFSM trazendo mais de 23 mil alunos de graduação e pós-graduação de volta aos bancos universitários dos campings de Santa Maria, Silveira Martins, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Se para os veteranos marca o fim do período de férias, para os quase 4 mil calouros, dia 5 de março marca o início de uma nova etapa de suas vidas. Nessas primeiras semanas ocorrem as atividades de recepção aos calouros. Nelas estudantes confraternizam e trocam experiências para receber bem os novos ingressantes, tomando o devido cuidado para não cometer excessos. Hoje é dia de retorno e chegada de vários estudantes à universidade e começam também as recepções aos calouros. O que é permitido e o que não é permitido nessas recepções? Eu acho que a coisa mais importante é receber bem, né? Um aluno que já tenha cursado a universidade, um ano de universidade e que recebe o nome de veterano, por ter passado já esse período aqui, pode muito bem ter recebido um dos fundamentos da educação superior, que é a formação humanística. O que se espera de alguém que tenha humanidade? Que não humilhe outro, ou que não submeta outro à humilhação. Então, o que é permitido é tudo que esteja dentro desse conjunto, que possibilite um conjunto de ações no sentido de receber bem. Evidentemente que não se espera que, no meio acadêmico, estudantil, jovem, que se paute pela formalidade. A formalidade é uma recepção que, certamente, as coordenações, que os professores, que as direções de centro vão produzir, no sentido de iniciar os alunos quanto a como agir, como procurar informações, o que a universidade vai oferecer do ponto de vista acadêmico. Para os estudantes, evidentemente, vai se esperar que receba informalmente. Não se afasta daí as possibilidades de brincadeiras. Mas as brincadeiras realmente devem ser situações ou oportunidade de que haja um conhecimento fora do âmbito, digamos assim, formal, da sala de aula, enfim. E, evidentemente, sem humilhação. Que alguém seja submetido à humilhação. Para aqueles que chegam, é importante também que se diga. Ninguém aqui é obrigado a ser humilhado. Muito pelo contrário. O fato de ser calouro não significa que tenha algum demérito por isso. E que deva ser submetido por alguém que, só por ser mais velho na instituição, estar mais tempo aqui, que é o veterano, ele deva algum tipo de obrigação, respeito ou obediência. Em absoluto. Deve reinar a mais absoluta harmonia no sentido de que iniciar, para esses que estão chegando, para o calor, iniciar uma temporada, um tempo, um período da vida, em que, cada vez mais, a formação técnica, científica, a iniciação, a pesquisa, estejam acompanhados, de alguma forma, da formação humanística. Para que, ao término desse período, as pessoas possam exercer seus papéis junto à sociedade, na mais elevada consideração do que deve ser a dignidade humana. Entusiasmados e com grandes expectativas, estudantes retomam a sua rotina na universidade. Qual a avaliação inicial que você faz em relação à recepção hoje, no primeiro dia de aulas aqui na universidade? Achei o pessoal, principalmente do meu curso, bem receptivo. A maioria tinha mantido contato entre o Facebook e essas outras redes sociais. Enfim, eu acho que vai ser um contato bem interessante. Estava ansiosa para esse início de aulas ou não? Acho que com certeza faz parte, até passar no vestibular. Acho que é uma alegria para toda a minha família, tanto para mim. E com certeza, estava um pouco ansiosa para começar as aulas. E qual a expectativa para esse ano? Acho que vai ser bom. É um ano que promete bastante. Já vi ali que vai ter bastante projetos e tal. E eu espero que seja um ano que tenha bastante atividade e bastante pesquisa. Qual a avaliação inicial que você faz em relação a essa recepção aos calouros? Ah, está sendo, tanto da nossa parte quanto da parte deles, está sendo bem recíproco. A gente está tentando ajudar eles ao máximo, porque muitos vêm de fora. E está sendo bem legal. E qual é a sua expectativa para este ano? Ah, eu acho que é. Todo mundo espera um bom ano e que no final, aprovação de todo mundo em todas as cadeiras. E o que é melhor nesse retorno às aulas aqui na universidade? É encontrar os amigos, né? Que a gente não vê, que não são de Santa Maria e encontrar eles. Chega a dar ansiedade ou já passou por essa fase? Não, já passou por essa fase. Agora, a maior ansiedade que tem é que, como o curso está terminando, acaba havendo uma ansiedade em relação ao mercado de trabalho, se formar, saber o que vai fazer depois de se formar. Qual a avaliação em relação à recepção aos calouros que você faz? Olha, a recepção tem sido boa, como pode ver ali, estão na roda ali, fazendo a recepção aos calouros. Teve uma palestra anteriormente ali no auditório, com todos os alunos do Centro da Saúde. E qual a sua expectativa para este ano? A minha expectativa é me formar, terminar, concluir com méritos o curso. E após isso, eu pretendo dar prosseguimento, tipo fazendo pós-graduação, e futuramente dar aula aqui na Universidade Federal de Santa Maria. A partir de agora, é mãos à obra. Estudar muito para, no fim, ser recompensado. Estudar muito para, no fim, ser recompensado.